Abra-cadabra Um toque vira mágica É festa todo dia É só felicidade A festa tá bonita Não tem hora pra acabar Você tá convidado Vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre É só você cantar É só fechar os olhos Pra magia começar Abra-cadabra Um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra-cadabra Um toque vira mágica É festa todo dia É só felicidade Abra-cadabra Um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra-cadabra Um toque vira mágica É festa todo dia É só felicidade A festa tá bonita Não tem hora pra acabar Você tá convidado Vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre É só você cantar É só fechar os olhos Pra magia começar Abra-cadabra Abra-cadabra Um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra-cadabra Um toque vira mágica É festa todo dia É só felicidade Abra-cadabra Um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra-cadabra Um toque vira mágica É festa todo dia É só felicidade Abra-cadabra Um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra-cadabra Um toque vira mágica É festa todo dia É só felicidade Abra-cadabra A CIDADE NO BRASIL